Hoje você vai entender por que a Venezuela entrou em crise. Antes da gente falar dos dias de hoje, da política venezuelana, vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender como é que foi a formação desse país, porque tem muito a dizer sobre o que está acontecendo hoje. A Venezuela foi um país, o primeiro aqui da América Latina a se libertar do julgo do colonialismo através de algumas ideias do Simão Bolívar, que ele gostava dos Estados Unidos, dessa ideia de país independente, dessa república federativa, essas coisas. E se eles até tivessem seguido isso, de repente a gente poderia até ter dado certo, ter aberto o mercado como os Estados Unidos fez, mas enfim, não foi muito bem assim. Eles se tornaram um país bastante agrário, o negócio não ficou muito bom ao longo do tempo, a economia não cresceu assim tanto, não tinha uma boa infraestrutura, mas eles descobriram uma coisa assim, para eles foi muito preciosa, o petróleo. Tanto que o país se tornou ali na década de 50, o quarto maior PIB per capita do mundo. Então a Venezuela foi um dos países mais prósperos do mundo ali, mais ou menos na década de 50, por causa do petróleo. Os anos se passaram, o país foi crescendo, 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 e eles tiveram uma coisa muito curiosa, que isso foi até uma vantagem para eles, em relação a alguns países aqui da América do Sul, é porque eles não tiveram nenhum golpe militar, diferente do Brasil, da Argentina, do Chile, e de outros países que a gente teve aqui, eles não tiveram nenhuma crise profunda, que abalasse o seu crescimento econômico. Eles continuaram uma democracia normal, indo de vento em poupa, os comunistas tentaram dar um golpe ali em 70, eles tentaram, na verdade, tentar fazer alguma coisa, só que não deu muito certo. Os trabalhadores não deram muita confiança para os partidos de esquerda, porque eles estavam prosperando bastante economicamente, a classe média também estava prosperando bastante. e nesse ritmo, o presidente venezuelano até construiu a sua Petrobras venezuelana, podemos dizer assim, a PDVSA, que é uma das empresas, ou talvez a empresa mais importante da Venezuela, e a Venezuela foi prosperando, prosperando, e até que chegou na década de 80, e começou a ficar ruim na Venezuela. O bagulho assim começou a ficar muito doido. O que aconteceu? Os preços do barril do petróleo caíram no mercado mundial, então o negócio na Venezuela começou a ficar ruim. Os trabalhadores começaram a protestar muito contra o governo venezuelano, por causa desse problema que estavam tendo ali, que o governo não fazia nada de bom para resolver. E esses protestos todos começaram a causar uma crise política muito grande, que culminou numa tentativa de golpe militar, dada pelo Hugo Chávez, esse é um nome muito importante, que você tem que prestar atenção nele, e tentou dar o golpe ali e não deu certo. Ele foi preso, depois, acho que um ou dois anos depois, o governo libertou ele, e depois ele também foi se encontrar com o Fidel Castro, ele teve uma aproximação muito grande com o ditador cubano, e foram passando os anos. Até que chegou ali em 1998, e o país ainda com uma grande crise econômica, o negócio ali muito ruim, Hugo Chávez se candidatou para ser presidente da Venezuela. Hugo Chávez, com discurso ainda não tão radicalizado, venceu com 56% dos votos, você pode ver que o país estava assim, bastante dividido, e a sua principal promessa era o seguinte, ele ia fazer com que a população pudesse revogar qualquer medida que o governo tomasse, e que a desagradasse. E ele foi e venceu a eleição nesse país, assim, tanto dividido, já estava um negócio meio ruim e tal, e aí aconteceu, a sua primeira medida, ainda não como presidente, foi se reunir com os líderes da OPEP, que são os países produtores de petróleo do mundo, são os maiores produtores de petróleo do mundo, tirando ali os Estados Unidos e alguns outros, e eles foram fazer algumas medidas, para que o preço aumentasse, e eles tivessem alguns benefícios, para que o país começasse a enriquecer, e principalmente para combater a visão ambientalista. E olha, se você é ambientalista, e você gosta do Hugo Chávez, meu amigo, isso não faz o menor sentido, porque o Hugo Chávez não gostava muito desse papinho de vamos salvar os planetas, olha as energias limpas e renováveis, não, ele não tinha esse papinho de acabar com combustível fósse, porque se essa visão prosperasse, crescesse, a economia venezuelana ia para o buraco. Então, se você é ambientalista, e gosta do Hugo Chávez, cara, eu sinto lhe informar, mas você está numa contradição assim, tremenda. Mas voltando às coisas, o país estava muito dividido, metade do país gostava do Hugo Chávez, outra metade não gostava, e também a oposição começou a se reunir, para fazer um golpe. A oposição política, junto com empresários, pessoas normais, empresariado, se reuniram para botar o Hugo Chávez para fora, em 2002. Eles tentaram fazer um golpe, eles cercaram ali o Palácio de Miraflores, e dizem que o Hugo Chávez até pensou em se matar, tanto que o Fidel Castro ligou para ele, para falar, olha só Hugo Chávez, não vai virar Marte não, não vai virar Marte não, se você virar Marte, o bagulho vai ficar doido para você, é para fazer essas coisas não, não é isso que eu te ensinei não. Então, o Fidel Castro até tentou fazer isso, para vocês verem como é que são assim, a nossa maravilhosa democracia, a festa da democracia, todo mundo querendo botar para fora, um presidente eleitor, olha só a merda, a gente acha que o Brasil está ruim com essa crítica que a gente teve ultimamente. Eles tentaram botar o Hugo Chávez para fora, e o Hugo Chávez teve que fugir de helicóptero, foram as cenas maravilhosas, para não dizer o contrário, e o Hugo Chávez foi embora do Palácio lá, e assumiu um outro cara no lugar dele. Só que no dia seguinte, os civis, militares e o Hugo Chávez se reuniram para tomar o poder de volta, eles conseguiram, o poder foi dado para ele, mas então imagine, como é que estava o clima de turbulência política. E se você acha que a oposição parou por aí, você está completamente enganado. O que aconteceu? No ano seguinte, em 2003, eles fizeram uma campanha para ter uma nova Constituição. Essa Constituição era para tirar poderes do Hugo Chávez. Deu certo? Não deu certo para a oposição. O Hugo Chávez venceu mais essa empreitada, ele aumentou o poder, e durante os anos ele foi fazendo algumas modificações na Constituição, que foi aumentando mais o seu poder, ele foi podendo colocar mais decretos, então não tinha mais judiciário, legislativo para se respeitar, então ele fomentou no poder dele. Então a oposição teve essa derrota, então imagine como é que estava a cabeça da oposição. E agora pense comigo, como estava a Venezuela nessa época? O país já não andava bem da economia, já há cerca de uns 20 anos. Cara, a gente teve duas tentativas de golpe. Em 10 anos, uma mudança de Constituição, então o negócio ali não estava muito bom para a Venezuela. E depois dessas vitórias, o Hugo Chávez pode começar o que ele chamou de socialismo do século XXI. Meu amigo, se você tem 18, 17 anos e acredita em socialismo, eu até perdoo, porque sabe como é que é? Jovens geralmente gostam de pensar muita besteira e acreditam em muita besteira. Mas se você já é velho aí, meu irmão, aí você está na hora de amadurecer, meu amigo. Está na hora de crescer. Quais medidas o Hugo Chávez tomou para que acontecesse esse socialismo do século XXI? Ele começou a estatizar fábricas e mercados e ele começou a fechar muito o mercado venezuelano e isso começou a dar um problema porque uma das causas do desenvolvimento econômico de um país é a liberdade de mercado, a liberdade de ideias, é a concorrência de produtores querendo melhorar os seus produtos para que as pessoas possam comprar, comprar cada vez mais. Isso aí também ajuda na diminuição dos preços. Enfim, o Hugo Chávez começou a fazer isso, começou também a expropriar algumas terras, pegar algumas terras, estatizar, pegar para o governo. Tudo certo que a maioria dessas terras não eram produtivas, tinham pessoas que não estavam produzindo nada, mas isso causou uma certa insegurança jurídica e política no país. Então começou a dar um problema muito grande ali, fechando o mercado venezuelano. Uma outra medida que o Hugo Chávez fez para esse socialismo do século XXI foi chamado controle de preços. Gente, sempre que alguém faz isso, dá merda. O Brasil, a gente tentou fazer isso recentemente com o controle de preços do combustível, isso é um problema muito grande, que você pode conferir isso vendo o nosso vídeo sobre a crise brasileira, confere aqui em cima depois desse vídeo. E também ali na década de 80 com o Sarney. Se você de repente é mais velho ou de repente você já ouviu falar como era ali na década de 80, você sabe que faltava muita coisa. Sempre que tem controle de preços, causa desabastecimento, porque os produtores, na esmagadora maioria das vezes, eles começam a ter prejuízos financeiros. Então isso acaba tendo menos o produto nos mercados. E nessa época, já começou a faltar coisas na Venezuela. Muita gente fala que essa crise de desabastecimento começou agora com Maduro, ou depois que o preço do barril do petróleo caiu. Não, isso é mentira. Já nessa época, mais ou menos em 2007, 2008, já faltava entre 6 e cada 10 itens da cesta básica venezuelana. Uma delas, que ficou até muito popular, muita gente fez muita piada, infelizmente, foi a questão do papel higiênico. E o Maduro, o ditador venezuelano atual, ele começou a dizer que a culpa da falta de papel higiênico no país é porque as pessoas, a população, estavam comendo muito e, consequentemente, cagando muito. Então, estava dando... Era por causa disso, né? Não é porque o governo fazia um monte de besteira, de merda, não. Era porque as pessoas, literalmente, estavam fazendo as suas merdas no vaso. E outras medidas, né, que o Hugo Chaves fez para esse socialismo do século XXI foi a centralização do poder, a manipulação cambial. Isso gerou déficits fiscais e começou a dar muitos problemas. Tanto que hoje a Venezuela tem uma inflação, assim, muito, muito alta. O Bolívar, hoje, não vale quase nada. E ele também, né, se a gente pode falar que isso é uma coisa, assim, do socialismo, pelo menos os antigos ditadores faziam isso, se a gente pode fazer essa comparação, é a perseguição política. O Hugo Chaves, né, ele começou a falar que, tipo assim, se você discordasse dele, você ou não gostava de pobre, ou porque você era da extrema direita, ou porque você era fascista. E diga-se de passagem, nós explicamos o que é fascismo, você pode conferir aqui no nosso vídeo sobre o fascismo que tá, assim, maravilhoso. Enfim, ele começou a dizer que você era inimigo dos pobres e começou a dar esse problema todo. Teve jornalista perseguido, emissora perseguida, adversário político perseguido. Um monte de gente começou a ser perseguida ali na Venezuela. A gente até teve um caso também ali de uma emissora que ela fechou ali, mais ou menos, em 2011, infelizmente, né, e isso é uma pena pro jornalismo, né, pra liberdade do jornalismo. Tudo por causa de perseguições do Hugo Chaves, né, que a emissora, ela não gostava muito dele. Então, assim, pra gente fazer um resumão por que a Venezuela está em crise. Pra mim, é primeiramente por causa dessa crise política que está acontecendo há mais de 20 anos, 30 anos, mais ou menos, né, os presidentes querendo aumentar o seu poder, principalmente a partir do Hugo Chaves agora com o Maduro, querendo aumentar cada vez mais o seu poder e a oposição querendo diminuir o seu poder, mas também querendo aumentar o poder pra ela. E a gente vê essa questão que tá até hoje entre o Guaidó, né, por um lado, se declarando alto-presidente da Venezuela, alto-proclamado presidente da Venezuela, e o Maduro querendo também, aumentando cada vez mais seu poder, perseguindo a população, enfim, dando essa merda total que tá acontecendo aí na Venezuela. Eu acho que o outro ponto também é o socialismo do século XXI do Hugo Chaves, né, essas medidas que eu comentei assim rapidinho que deram um grande problema, muito grande. Muita gente simplesmente diz que a crise é culpa da queda do preço do barril do petróleo. Mentira, gente, isso é mentira, porque quem não conhece a realidade venezuelana, se a gente for parar pra ver, já tava faltando coisa dando problema na Venezuela antes mesmo do preço do barril do petróleo cair. Eu vou deixar pra vocês alguns dados sobre a Venezuela pra vocês terem dimensão como é que tá a crise. Olha só. Hoje, a inflação do país em 2000, pelo menos em 2018, foi mais de 1 milhão por cento. Já mais de 2 milhões de pessoas já meteram o pé no país. Isso aí é a expectativa que aumente, né? A gente tá vendo até ali a mais ou menos o estado do Roraima como é que tá a situação. As pessoas querendo fugir aqui pro Brasil e também pra outros países. A gente também tem uma taxa de mais de 30% de desemprego. A economia já contraiu 53% desde 2013. E por fim, cerca de 4 milhões de pessoas, aproximadamente 4 milhões de pessoas estão passando fome. Esse é o motivo da crise venezuelana. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e também, gente, olha a bibliografia, compra os livros pra nos ajudar. Seja um patrocinador e ajude o canal a continuar. Se inscreva nas redes sociais e, gente, manda esse vídeo pra aquele teu amigo chato que fica falando muito de mistura sobre a Venezuela e não sabe nem o que que tá falando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho